Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, finalmente eu vou falar sobre o meu trabalho aqui com entregas da Amazon em Portugal. Sei que vocês queriam muito esse vídeo, mas, né, por causa da rotina, exatamente por causa desse trabalho, tava bem complicado de poder gravar e editar esse vídeo, mas chegou a hora finalmente. Eu vou contar pra vocês como é que funciona a rotina do trabalho e no final eu vou responder perguntas que eu sei que, né, vocês estavam muito curiosos pra saber, perguntas inclusive que vocês fizeram lá no Instagram, então vamos embora pro vídeo. Gente, a rotina é a seguinte, tá? Eu chego lá no armazém e aí eu tenho que abastecer o carro com as encomendas que eles disponibilizaram pra minha rota. O que é a rota? A rota é o local que eles mandam fazer a entrega, por exemplo. Às vezes eu entrego em Matosinhos, Vila do Conde e Lesta da Palmeira, tô dando um exemplo. Eles fazem a rota, sei lá, às vezes eles mandam 70 pacotes, às vezes mandam 50 pacotes, aí eles fazem a rota pra eu ir entregando. Só que nem sempre essa rota é uma rota inteligente, digamos assim. Muitas vezes eu volto várias vezes pro mesmo lugar ou a entrega, sei lá, é na rua, daí daqui a 10 entregas eu volto pra mesma rua. Isso faz a gente perder tempo e acaba a gente perdendo a paciência um pouco também, porque dependendo da rota a gente demora muitas horas pra fazer e a gente quer tá em casa rápido, né? Ou pelo menos só fazer ali as 8 horas, né, de trabalho e já poder ir pra casa. Mas nem sempre isso acontece. Então isso já é complicado. Só que quando a gente chega lá no armazém, nem sempre os pacotes já estão prontos pra gente meter no carrinho. Às vezes a gente tem que esperar, né, eles separarem os pacotes e tal. Ou seja, a gente fica esperando lá no armazém algumas horas, dependendo do dia, até eles organizarem tudo. E não é só isso. Eles, tipo, mandam pra gente um, tipo, aqueles carrinhos grandão, assim, cheio de pacote dentro e a gente organiza do 1 ao 70, do 1 aos 50, né, dependendo da rota que for, pra gente poder organizar na carrinha. Aí então eu ponho os pacotes que eu vou entregar por último lá no fundo da carrinha e vou botando os pacotes, né, mais, assim, os números menores pra frente. Ou se eu vou começar de trás pra frente, a rota, porque às vezes acontece isso, porque eu vejo a minha rota tem um pacote que é muito longe, o último pacote. E eu penso, 6 horas da tarde eu vou tá já assim, ó, sem paciência nenhuma. Se eu tiver que entregar alguma coisa longe, eu não vou querer. Então é melhor eu entregar esse primeiro e aí depois, sabe, começar do final pro início. Tô sendo bem sincera aqui com vocês, tá, e é importante deixar claro essas questões, porque eu sei que tem gente que tem interesse em trabalhar com isso, então eu vou falar da parte boa e da parte ruim também. Tá, beleza. Daí, espera aí eles organizarem, daí a gente organiza os pacotes, a gente põe no carrinho, na nossa carrinha, eu dirijo aquelas carrinhas um pouco maior, assim, né, a gente tem uma um pouco maior, assim, grandinha, elétrica também, que às vezes a gente dirige, ou seja, a gente reveza entre os carros da mesma frota, isso é uma outra coisa. Tipo assim, tem a empresa grandona que faz entregas pra Amazon, e essa empresa grandona contrata pequenas empresas, e uma dessas pequenas empresas é a minha, que me contratou, né, eu trabalho a recibo verde, então, né, eu tenho que pagar minha segurança social, eu tenho que pagar as, os meus impostos, então isso, né, tem que ver aí se vai valer a pena, né, debidando da coisa, às vezes vale, às vezes não, mas beleza. Aí a gente põe lá, às vezes eu tô dirigindo uma carrinha, às vezes eu tô dirigindo outra, essa parte de dirigir eu gosto, não me importa, mas a carrinha elétrica, por exemplo, é meio chata, tem umas questões mais chatinhas. Beleza, aí tem as rotas, né, que nem eu falei, às vezes eu entrego, a minha rota é em Hermesim de Maia e tal, beleza, rota tranquila e tal, às vezes o centro do porto é horrível, tipo, eu não faço centro do porto sozinha, porque, tipo assim, pra estacionar a carrinha é terrível, pra poder entregar as coisas pras pessoas é terrível, às vezes a gente vai naquelas roazinhas lá do centro do porto, que tem um monte de gente andando pro lado pro outro, gente entrando com a carrinha assim, sabe, é horrível, o ideal é sempre ir de duplas pra lá, porque, sabe, às vezes a gente tem que entregar na rua de Santa Catarina, onde não tem lugar pra estacionar, aí a gente tem que estacionar em algum outro lugar e ir caminhando, pra mim não dá, eu não consigo fazer sozinha. E às vezes tem caixas, tipo, gigantescas que eu tenho que entregar, né, isso acontece nas minhas rotas normais que eu faço também, então várias vezes eu tenho que subir quatro andares com uma caixa, ou eu tenho que, sei lá, muitas vezes eu peço pro cliente, olha, eu preciso de ajuda, né, não tenho o que fazer, às vezes a caixa é muito pesada, já ouvi cliente me dizendo assim, ah não, não era tão pesado, mas enfim, gente, isso é outra coisa, lidar com os clientes nem sempre é, assim, incrível, sabe, porque às vezes eu chego lá na casa, aperto a campainha, bê, 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 nada, nada do cliente, aí eu ligo, nada, 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 aí o meu armazém tem uma treta lá, que eles têm que entregar os pacotes, eles têm esse negócio de cabeça, têm que entregar os pacotes, aí eles gestionam, que é o nome do que eles falam, é tipo, eles ligam pro cliente e falam pra entregar ou mais tarde, ou em outra hora, ou em outro endereço, só que isso me deixa muito, assim, com muita raiva, vou ser sincera também, como eu já falei, porque, por exemplo, assim, eu tentei fazer o mais rápido possível a minha rota, terminei ali seis horas da tarde, quando vê tem que fazer esses pacotes, sendo que eu já fui nesses lugares, às vezes eu ligo pro cliente quatro, cinco, seis vezes e o cliente não atende, aí o armazém eles atendem, e aí gestionam nesse horário e tal, e às vezes, poxa, né, a gente já quer terminar aqui pra casa, porque a gente já não aguenta mais, aí nesse horário que a gente não aguenta mais, porque a gente já tá estressado do trânsito, estressado de tudo, né, de cliente falando, às vezes, besteira pra nós, que nem uma vez eu tive que ir no armazém de Braga, porque eles estavam precisando de motoristas lá, e aí eu fui fazer entregas muito perto da Espanha, tá, pra vocês terem uma noção da coisa, e eu, tipo, não tenho nem ideia, eu sou do Porto, sou daqui de Matosinha, tipo, não tenho nem ideia, daí a primeira entrega, já que eu tava saindo de Braga, eu só fui confirmar com o cliente e a morada, porque era lá, perto da Espanha, uma hora e meia, só do armazém pra chegar na primeira entrega, e aí o cliente disse assim, ah, tu sabe, né, aquela estrada que vai pra Monções, assim, que deu, não, desculpa, eu não sei, eu preciso só de um ponto de referência perto dessa casa pra eu poder ver se tá certo, o endereço que colocaram aqui. Ele, quanto que tu não sabe? Como é que eu coloco um estafeta pra entregar, sendo que ele não sabe o local onde ele tá indo? Só que eu sou do Porto, entendeu? Eu fui lá só pra dar uma ajuda, e o cara já me fala isso na primeira entrega. E eu não, eu respondo, né, eu perco a paciência rápido, eu, naquela hora, eu dei o telefone pro Gabi, e isso é uma vantagem pra mim, neste momento, estar trabalhando junto com o Gabi, porque tem situações que se não fosse ele, eu ia já jogar tudo pro alto, porque eu sou muito mais, assim, eu, tipo, não tem coisas que eu não tolero, e o Gabi é muito mais tranquilo pra tolerar as coisas. Então, nesse momento, eu dei o telefone pro Gabi e disse, o cara tá dizendo que eu sou obrigada a saber onde é que é, lá, Monções, que é quase na Espanha. Daí o Gabi falou, ainda com paciência, ah, não, mas a gente veio do Porto, não sei o quê, né, a gente não tem obrigação de saber, blá 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 blá. Eu já, tipo, mando o cliente ir lá pro, né, vai bater no meu óculos aqui, eu tenho que mandou ele mandar lá pra, vocês sabem pra onde, né. Aí, tá, ok, eu tô falando da rotina, já vou falando dos pormenores aí, pra vocês entenderem como é que funciona. Beleza, saímos do armazém, isso que a gente tem que, a gente tem um aplicativo, então eu fico com dois celulares, tá, o meu, que eu ponho como GPS, e o celular da empresa, que eu ponho ali o aplicativo deles pra fazer o acompanhamento das entregas, e aí eu tenho que recolher a, tipo assim, apertar em recolher, confirmar a recolha, e aí depois que eu fiz a entrega pro cliente, eu tenho que pedir o número de contribuinte dele, né, pra comprovar que eu fiz a entrega, e ou, por exemplo, ah, foi pra uma outra pessoa que recebeu, beleza, eu ponho ali também as das da pessoa, e aí confirmo que eu entreguei, porque isso é um, tipo assim, um controle, né, de que eu entreguei as coisas pras pessoas. Ah, deixa eu ver o que mais, tá, beleza, a gente sai e vai fazer as entregas e tudo mais, e às vezes, como eu falei, às vezes a rota é tranquila, às vezes a rota é gigantesca, às vezes eu já, tipo, demorei muito tempo pra fazer uma rota, sei lá, 10, 12 horas, às vezes eu demorei 5 horas, não depende muito de quem faz a rota pra ti, que lá no armazém, pelo menos, eles, não é só um software inteligente que faz a rota, não, eles mexem subjetivamente nas rotas, né, eles, é uma treta do caramba, e isso daí, acho que tem a ver com o nosso armazém. E já falando nessa parte, né, do armazém e da empresa, algumas pessoas me perguntaram que armazém que é e qual empresa que é. Eu não vou falar, né, o nome da empresa que me contrata e o nome do armazém, porque eu não tenho autorização deles, simples assim, eu não tenho autorização deles pra divulgar o nome deles, né, até porque se eu divulgar, né, e as pessoas começarem a entrar em contato, pode dar algum problema pra empresa, não faz sentido, né, a gente peça desculpas, né, quem queria saber e tudo mais. Mas eu vou responder as perguntas de vocês, né, como conseguir um trabalho assim, como, né, o quanto que ganho e tudo mais, mas a minha empresa e o armazém eu não posso falar os nomes, espero a compreensão de vocês. Tá, agora eu vou responder as perguntas de vocês. Então a primeira pergunta é assim, requisitos para trabalhar na Amazon? Gente, gente, eu não trabalho na Amazon, eu trabalho pra uma pequena empresa, essa pequena empresa contrata estafetas, motoristas, eles têm as carrinhas e tal, eles têm um gerente que nos gerencia pra trabalhar nessa grande empresa, que é esse grande armazém que faz entregas pra Amazon, só que a gente não faz entregas só pra Amazon, a gente faz também pra Zara, o grupo da Zara, né, trabalho pra essa empresa que contrata e que é uma grande empresa, que contrata pequenas empresas, que trabalha pra uma entrega da Amazon. Os requisitos, acho que é importante ter carteira de motorista, né, deixa eu ver, acho que é só, não tem muitos requisitos, mas isso é da minha pequena empresa que contrata, porque pode ser que a outra pequena empresa que contrate aceite só com residência, ou pode ser que a outra só aceite com manifestação de interesse, ou pode ser que a outra só aceite sei lá o que, entendeu, cada uma vai ter a sua exigência. Qual o seu horário? Gente, eu não tenho horário. Eu só sei que eu tenho que estar lá 9 horas da manhã no armazém, mais ou menos, mas pode ser que eu comece as entregas 9h30, pode ser que comece 10h30, depende do horário que eles conseguirem me disponibilizar os pacotes, pode ser que eu termine 2h da tarde, pode ser que eu termine 3h da tarde, pode ser que eu termine 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h da noite, então depende da rota do dia como é que vai ser. Valor salarial, vocês me perguntaram quanto que eu ganho o salário base da minha empresa, da minha pequena empresa, que eles me contrataram como recibo verde, ou seja, não me deram contrato de trabalho, eu trabalho como autônoma lá, eu ganho 850€ de salário base, mais os 23%, porque eu pago 23%, então eles têm que me dar os 23% de imposto, né, o de imposto. E aí, assim, 850 é o salário base, mas não se empolguem, porque eu pago segurança social, e a segurança social de quem ganha 850€ é quase 100€, ou seja, eu vou aí para 750€, daí eu, sei lá, pago a contabilista, porque se eu não estivesse trabalhando desse jeito, não precisava de contabilista, né, claro, eu tenho a minha empresa de influenciadora, mas daí, né, eu sei, 11,500, eu tô dizendo como só se eu trabalhasse só com entregas, e aí acaba que o salário acaba sendo o salário mínimo, entende, gente, é por isso que eu falo para não se empolgar muito, não, porque o salário acaba sendo salário mínimo, sendo que tem dias que a gente sai muito mais tarde, a gente trabalha 10, 12 horas, e é estressante pra caramba, então, e tu tem que gostar de dirigir, eu acho que se eu não gostar de dirigir, o Gabi não gosta até, é muito pior, porque tu fica o dia inteiro dando do carro de um lado pro outro, entendeu, com estresse e tudo, então eu gosto dessa parte, o que eu não gosto é ter que lidar com os clientes chatos, ter que sair do carro, pegar encomenda pesada, essas coisas eu já não gosto. Como que tu conseguiu essa oportunidade? Foi indicação do Gabi, o Gabi conseguiu esse trabalho por indicação de um amigo meu, o meu amigo tava falando assim, ah, que teve a empresa lá, do pessoal lá, tava precisando de estafetas, de entrega, não sei o que, daí o Gabi tava precisando naquela época, né, porque ele só tava trabalhando com a Uber e a Uber só não tava dando, Uber Eats, e aí eu falei, tá, mas como é que funciona, né, porque o Gabi tá precisando de trabalho e tal, daí o meu amigo indicou o número do Gabi, daí o Gabi começou a trabalhar lá, e aí depois, quando eu saí do meu emprego de babá, o Gabi falou pra eu começar a trabalhar lá, já que já tinha saído a minha carteira de motorista, porque, pra quem não sabe, eu tive que refazer minha carteira de motorista do zero aqui, eu tenho a carteira de motorista do Brasil há mais de 10 anos, mas tive que refazer tudo aqui, mas isso é um outro vídeo que eu já fiz pra vocês faz bastante tempo, então foi indicação. Ó, muita gente perguntando do horário fixo, não tem horário fixo, os horários, por senão, são terríveis, tipo, eu não sei, amanhã eu vou trabalhar, ok, eu vou estar lá no armazém por volta das 9 horas, né, às 9 um pouquinho, eu chego, né, mas eu não sei se a minha rota vai, eu vou terminar às 4 da tarde ou vou terminar às 8 da noite. É contrato ou é recibo? É recibo verde, no caso da minha pequena empresa que me contrata, porque tem outras pequenas empresas que contratam pra esse grande armazém que são contrato. É fácil de fazer o cadastro, não é cadastro, né, porque, por exemplo, a Amazon dos Estados Unidos, que se não me engano, os estafetas, né, as pessoas que fazem entrega, tem um cadastro na própria Amazon pra entregar, como se fosse Uber Eats da vida, como se fosse Glovo, não é assim aqui, tá? Como eu faço pra me cadastrar em Lisboa? Gente, aí eu vou falar pra vocês estratégias pra vocês tentarem emprego desse, desse coisa, tá? Procurem no Google armazéns de logística, tá? Grandes armazéns de logística que façam entrega pra Amazon, tá? Aí pode ser que eles te indiquem alguma empresa, ou até pequenas empresas de logística, daí vocês, ah, eu queria trabalhar com isso, tal, não sei o que. Ou sites com metem empregos, in need, in need, in need, também, às vezes eles põem lá, tô precisando de citafeta, não sei o que, pra entregas, blá, 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 blá. Nem sempre é com a Amazon, é pra outras entregas, mas pesquisa no Google, gente, pesquisa no Google, pesquisa em sites de emprego, pesquisa em agências, né, que às vezes eles põem lá vagas de entregas. Como funciona trabalhar? Você trabalha junto com seu marido? Sim, né, eu não junto junto, tipo, algumas vezes eu e Gabi estamos no mesmo carro, entregando juntos, mas isso é quando eu, sei lá, só pediram um motorista, aí eu e Gabi vamos junto junto no mesmo carro. Se não se pediram três, vai eu, o Gabi, eu num carro, o Gabi no outro carro e o nosso colega no outro carro, por exemplo. Como conseguiu? Recém-chegado com habilitação, consegue? Nosso amigo, recém-chegado, conseguiu lá, é o nosso colega, né, e ele tem habilitação normal e tal, ó, hoje com a nova lei da habilitação, a princípio consegue dirigir tranquilo, tá? É diferente que os CTTs... Olha, os CTTs acho que deve ser contrato, eu não sei, não sei como é que funciona no CTT, né, mas não sei se é muito diferente, não, mas eu acho que as rotas do CTTs com certeza devem ser mais certinhas do que as nossas, que a gente às vezes tem que voltar pra mesma rua 500 mil vezes. O que você faz aí, como conseguiu esse trabalho? Acho que eu já respondi, né? Precisa de residência pra trabalhar com a Amazon? Aí vocês ficam botando essa coisa de trabalhar com a Amazon, é que não é só com a Amazon, é uma empresa grande que faz entregas também pra Amazon, tá? Ah, como faço pra conseguir esse emprego? Qual documentação foi exigida? Não, como eu falei, na minha pequena empresa, eles não exigem muita coisa, mas pode ser que outra pequena empresa que contrata pra esse armazém exija mais coisas. O carro é o seu ou o deles? O carro é o deles, tá? Poucas vezes o Gabi teve que usar o nosso carro pra fazer, porque não tinha carro deles disponível e tal, os carros estavam com alguma coisa, não sei o que, tipo assim, acontece muito dos estafetas baterem os carros, porque a gente tenta fazer uma entrega pra outra mais rápido, pra gente poder treinar mais rápido. E infelizmente acontecem acidentes, tá? E isso é uma das críticas que eu tenho pra esse trabalho, porque como a gente recebe as rotas gigantescas e a gente chega uma hora ali, seis horas da tarde, que a gente já não aguenta mais e quer entregar rápido e não aguenta mais, às vezes acontecem acidentes. Então isso é uma parte muito, assim, como é que eu posso dizer, de uma maneira não muito rude. Isso é uma coisa que eles deveriam pensar, né, nas pessoas que estão ali trabalhando, só que eles não pensam muito, entende o que eu quero dizer? E aí as pessoas estão cansadas e acabam acontecendo acidentes, então às vezes não tinha carro disponível da nossa frota, da nossa empresa, e aí o Gabi teve que fazer com o nosso carro. Mas normalmente é com os carros deles, com as carrinhas, né, maiores, é aquelas carrinhas que é só, tipo, dois lugares na frente ou três, e aí atrás a gente põe as encomendas. Boa tarde, você aluga esse carro pra fazer o trabalho? Tem gente, tem empresas que tu tem que alugar o carro, mas nessa empresa não é assim, mas provavelmente, né, tu ganharia mais por isso já que fosse com o teu carro. É compensativo fazer entregas? Não sei, gente, porque a gente acaba ganhando o salário mínimo que a gente ganharia em qualquer outra empresa, né, pensando nos descontos que a gente tem que fazer. É muito estressante, trabalha muitas horas, tipo, eu gosto de dirigir, então essa parte pra mim é boa, eu gosto de trabalhar junto com o Gabi, então essa parte pra mim também é boa. Mas vai ser de cada um, se vai ser um trabalho... Ah, não, tem muita gente que manda mensagem pra mim dizendo, ah, não, eu prefiro trabalhar numa fábrica que eu tenho meu final de semana, eu tenho folga no feriado, eu tenho as horas certinho, né, eu posso programar coisa pra fazer, exatamente isso, tipo, a minha folga é só um dia agora na segunda-feira, é só, tipo, e eu tenho que trabalhar na criação de conteúdo pra vocês, eu tenho que ter as reuniões com as empresas que eu tenho em parceria, tudo na segunda-feira, porque nos outros dias eu tô morta. E o Gabi, por exemplo, eles ainda não deram pro Gabi o horário certinho dele de folga. Então, às vezes a folga dele é na quarta, às vezes é na quinta, às vezes é no sábado, às vezes no domingo, às vezes o único dia dele de folga ele não sabe quando é que é. Então ele não consegue nem marcar um corte de cabelo, pra vocês terem uma ideia. Então, tem que ver se pra vocês isso vale a pena ou não. Tem gente que diz que não, né, prefiro trabalhar numa fábrica que vou ter os horários certinhos, tipo, eu vou saber o que vai acontecer no outro dia. Deixa eu ver, é preciso condição própria? Não, né? É puxado, mas vale a pena? É como eu falei, é bem puxado, mas não sei se vale muito a pena. Anciosa pra ver o vídeo, qual o seu horário, o valor salarial? Acho que eu consegui responder pra vocês, né, gente? É a maioria das perguntas, ou todas as perguntas aí. Se vocês tiverem mais dúvidas, ponham aqui nos comentários que eu vou tentar responder pra vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então já deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau! Tchau!